E aí galera, mais um videolog aqui, hoje saindo pouco mais de meia noite, meia noite e quarenta, saindo sentido Uberlândia para a primeira parte da trilha. E aí galera, estamos aqui bem no meio da ponte do A, divisa entre Araguara e Uberlândia, acho que não vai sair no vídeo, mas olha. Mais ou menos três metros de largura, um metro e meio para pedalar aqui entre o trilho e a borda, 80 metros de altura, nenhum parapeito, nenhum nada, são 10 para as duas da madrugada. Tem que gostar disso, né? Não é não, Creuza? É demais. Mas é isso, vamos acabar de chegar em Uberlândia, de lá eu faço mais um videozinho. Beleza? E vem pedalar com a gente, esquece não. Tamo na van, o Marachá, vambora. Perdeu? Em Araxá. Em Araxá. Muito legal, antigo até o Colombo, aparentemente abandonado. Show, né? E vamos pedalar. Cara, que legal. Eu já vim aqui várias vezes e nunca andei aqui no parque. Uma vergonha, né? Eu venho só pra Copa Internacional, fico só envolvido com bicicleta. Isso aí, galera. Vocês também, vocês ficam vindo aqui pra Copa Internacional, não vem dar valor no patrimônio aqui. O lugar é muito bacana, tem que andar aqui no parque. Beleza? Fica a dica. So fate is just a part of it, we've got to give you the gold. Won't you ever sing? These songs of freedom, oh my heaven, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Parece um Buda with beard, oh. Diga, mestre. Destile sua sabedoria. Diga, mestre. Diga, mestre. Diga. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Moçada, olha o tamanho do morrinho pra subir, ó. Beleza? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha essa vista, moçada! Bacana, né? Vem pedalar com a gente! A CIDADE NO BRASIL A Hora da Fome é a Hora Sagrada, ó. Já vinhamos aqui, já apreciamos a vista. Agora, momento do lanche. Pegar voltando, né? Já dormiu em casa? Subiu, tem que descer. Vambora! Beleza? E vem pedalar com a gente! Fomei também! É isso aí! E vamos embora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legal, deixa o depoimento final. Bom, e é isso, galera. Foi mais um pedalzinho aqui. Viemos aqui em Araxá hoje. Demos um rolê até o... Como é que chama? Horizonte Perdido. Lugar muito bonito, vista muito bacana. E é isso. Vamos voltando. Quarenta e poucos quilômetros. Como a gente veio de Araguadí, vai beirar cem quilômetros de pedal. Tá bom, né? Tá bacana. Amanhã a gente pedala mais. E é isso. Valeu demais. Obrigado pela companhia. Não deixa de acessar lá o... www.mtbaraguari.com.br facebook.com.br groups.com.br mountainbikearaguari Beleza? Até o próximo pedal e vamos ver no que que dá. Não é a garota do fantástico. Oh. Ah, é isso mesmo? Ah, é isso mesmo. Eu... Não dá nada do shopping. Não, não dá nada do carinho. Julia, Julia, Julia Julia, Julia, Julia